Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a nossa live do meio-dia. Essa é a live da Sexta-feira da Paixão, onde nós lembramos que Jesus se entregou por nós e foi por amor. Foi porque Ele amou você. Nós estamos em sete lives, onde nós estamos falando das sete palavras de Jesus na cruz. As suas últimas palavras ali na cruz, no momento da crucificação. Essa semana Deus tem se movido de uma forma tão incrível em nossa igreja, em cada família, temos visto os testemunhos. Cada dia tivemos uma ação especial. Ontem foi a leitura do Evangelho de João e nós lemos esse Evangelho de uma vez e relembramos e fomos ministrados e fomos então trabalhados por Deus na história de Jesus, nos Evangelhos, especificamente no Evangelho de João. E hoje a nossa ação do dia serão duas ações principais. Nós teremos a colagem do adesivo da cruz na porta das nossas casas e orando junto com as nossas famílias. Depois fique ligado aí que vai ter um vídeo do nosso Pai Espiritual falando sobre esse momento também. E orando pela sua família. E às seis e meia nós teremos o movimento de oração de 24 horas. Às seis e meia de hoje até às seis e meia de amanhã nós teremos oração 24 horas. E você pode entrar a igrejadacidade.net barra posso barra 24 horas. Barra 24 horas. Tem um posso orar, mas é outra ação, outro ministério. Então igrejadacidade.net barra 24 horas. Você pode participar então do Zoom de oração que está acontecendo de hoje até amanhã. E antes da gente entrar, enquanto você está pegando o seu aviãozinho aí do lado e mandando para os seus amigos para participarem da live aqui junto com a gente, eu quero também lembrar que o nosso final de semana tem muitas novidades também. Muitos dos nossos encontros estão ativos. O drive-thru está ativo aqui hoje também. Você pode vir até a colina, você pode pegar o kit de ceia, pode pegar a cruz para você colar aí na porta da sua casa até às seis da tarde. Amanhã tem eleve com tema também de Páscoa. Vai ter milagre sim. E no domingo nós temos o nosso domingo de encerramento da campanha Vida Mais Que Abençoado. O nosso domingo de Páscoa às dez e às dezoito horas. E hoje vamos então para a quinta palavra de Jesus na cruz. A quinta palavra dele, está lá em João 19, 28, foi uma palavra que nos remete à dor. Ele disse, tenho sede. É interessante que Jesus na cruz teve uma palavra que remetia então à sua dor física, à sua dor humana. O seu desconforto ali como Jesus histórico, revelando então à sua humanidade. E essa não foi uma palavra de reclamação. Essa não foi uma palavra de murmuração em meio à dor. Mas é uma palavra que nos faz lembrar que Deus, em seu Filho Jesus, ele então mostra que nenhuma dor chegou ao seu coração antes que chegasse ao coração de Deus primeiro. Quando Jesus, ele está ali morrendo por desidratação, por asfixia, ele sentiu sede. E é verdade que em muitos momentos da nossa vida nós vamos sentir a dor. Nós vamos sentir o impacto de um mundo que está fora do que foi o plano inicial de Deus. Um mundo em desordem, um mundo sob efeito do pecado, um mundo que tem enfermidades, um mundo que tem luto, um mundo que tem crises econômicas, crises políticas, dificuldades de relacionamento. Isso vai nos levar a uma dor. Talvez você passa por situações que você diz, eu tenho sede, eu tenho alguma necessidade, tem algo que dói, tem algo que falta, tem algo que eu preciso. E aqui na cruz Jesus está expressando isso. E é interessante que o povo do deserto teve sede, ali no deserto do Sinai. E também a mulher samaritana, ela teve sede também. E como o povo do deserto teve a tentação de blasfemar contra Deus, de duvidar dos planos de Deus para eles. E foi um momento muito intenso para Moisés, você conhece a passagem onde ele bate duas vezes na rocha. E também a mulher samaritana, quando ela se encontra com Jesus, ela está fechada, ela não quer se encontrar com ninguém. E Jesus fala sobre uma água que saciaria a sede da alma dela, a água que jorraria para a vida eterna. E fala que ela tinha tido cinco relacionamentos e um estava ainda errado. Então, quando nós vemos esses dois momentos, nós lembramos que na hora da dor nós seremos tentados a buscar matar a nossa sede no lugar errado. Nós seremos tentados a buscar soluções fora da presença de Deus. Mas quando Jesus está na cruz, é até interessante, quando nós olhamos para cada uma dessas palavras, o número sete na Bíblia fala sobre plenitude, fala sobre conclusão. E essas sete palavras, elas representam a vida cristã inteira, elas representam a grandeza do que nós podemos passar com Jesus aqui na terra na vida cristã. E é interessante que nós temos o Salmo 42, 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? Então, que a nossa sede aqui, que a nossa dor, que os nossos problemas, nos levem a matar a nossa sede no lugar certo. Nos levem a buscar a resposta em Jesus. A saciar a nossa sede nele. E hoje mesmo, preste atenção, hoje mesmo, tudo o que você precisa, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, por causa da dor que ele sentiu por mim e por você, você pode resolver, saciar, se completar, encontrar na presença de Deus. E Jesus, ele foi até o fim. Por quê? Por que ele não desceu da cruz? Porque a crucificação de Jesus, ainda que teve uma prisão, ainda que teve açoites, ainda que teve uma crucificação, são atos contra ele. A Bíblia nos mostra que Jesus se entregou. Quando ele foi para ser entregue, que ele falou, eu sou Jesus, as pessoas caíram. As pessoas que vieram prendê-lo, caíram no chão. Então, Jesus se entregou por escolha própria. Ele mesmo foi até a cruz. Então, ele poderia descer a qualquer momento, você concorda comigo? Mas ele foi até o final. Por que ele suportou a dor até o final? Tem dor que nós não vamos entender. Tem dor que nós vamos perguntar por que Jesus não tirou, por que Jesus não impediu. Mas, nós podemos encontrar um propósito nela. Nós não costumamos dizer que Deus coloca uma doença em você para trabalhar o seu coração, mas nós entendemos que Deus não desperdiça uma dor. Havia um propósito. A humanidade inteira seria salva por causa daquele momento de dor. A nossa dor seria suprida nele por causa do momento de dor dele. Então, há um propósito na sua dor. A santificação passa pela dor, passa pela situação que nós temos no mundo que não está de acordo com a plenitude de Deus por causa do pecado. Então, nesse tempo de dor, de dificuldade, de problema, você pode crescer, você pode conhecer mais a Deus. Você pode reparar relacionamentos na sua vida. Você pode encontrar ajuda no lugar certo. Você pode aprender para ajudar outros, como fala a carta aos hebreus, que nós somos provados para também sermos sustentados por Deus e podermos ajudar outros que passam pelas mesmas coisas. E é interessante que em João 19, 34, quando furaram ali o lado de Jesus, a costela, quando ele já estava, para verificar se ele já estava morto, nenhum dos seus ossos foram quebrados, foi quebrado, e ali o lado de Jesus foi perfurado. Então, em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. João 19, 34. A água que saiu é a água que simboliza, que mata a nossa sede. Ele ali derramou água. Para quê? Para matar a sua sede. Jesus passou por essa dor para curar a sua dor. Jesus derramou água para matar a sede da sua alma. Aqui na Terra, seremos em muitos momentos ajudados por ele, saciados por ele. Poderemos ter a revelação de uma parte do céu aqui. Até que lá em Apocalipse 7, 16 e 17, vai nos mostrar como será o que há de vir. E enquanto a gente não está lá no que virá, enquanto a gente espera por ele, e é saciado pela água que brota dele aqui na Terra, nós olhamos para a frente com fé e esperança. Onde viveremos como? Apocalipse 7, 16 e 17. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro está no centro do trono, será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não é incrível? Não é incrível? Até o Stephen Furt, que nesse livro, que eu recomendo que você leia, O Milagre das Sete Milhas, ele vai dizer que quando Jesus estava na cruz, Deus estava cavando um poço. Deus estava cavando algo, até que foi encontrado o quê? Água. E essa água saciou a sede da vida eterna. Nos dá então o que nós precisamos, que refrigera nossa alma e nos conduz para a vida eterna. E ele fala, quando você está em um momento de dor, Deus também está cavando um poço. Você pode encontrar água e você vai poder então alimentar a muitas pessoas. Eu quero orar por você. Talvez você tenha algo no seu coração aí hoje que diz, eu tenho sede, eu tenho um problema, eu tenho uma doença, eu tenho um luto, eu tenho uma necessidade financeira, eu tenho uma dor. E se você tem essa dor, se você, como homem, sofre e você tem coisas que você precisa trazer para Jesus hoje, você diz, tenho sede, eu quero ministrar essa água que sai de Jesus, essa água do sacrifício completo de Jesus, para que você pudesse ser então abençoado, unido com Deus e toda sua sede fosse saciada. Eu quero abençoar você, para que você receba então cura, receba ânimo, receba esperança, receba a água que então vai matar completamente a sua sede, da alma e a sede do Espírito. Jesus, agora eu abençoo cada um conectado aqui. Abençoo para que eles recebam água do céu, que mata a sede, receba agora o suprimento do céu em suas necessidades, receba da fonte de água viva, a alegria plena, a paz que excede o entendimento, a coragem para enfrentar os problemas, a persistência em meio à dificuldade. Ah, Senhor, venha trazer, venha cumprir o seu propósito em cada dor, em cada problema, venha trazer a ajuda do céu para perseverar em cada situação, assim como brotou água no deserto da rocha e o povo bebeu e o povo não morreu, que brote água da rocha que é Cristo hoje. Senhor, assim como o Senhor se encontrou com a mulher samaritana envergonhada e deu para ela uma água que um poço físico não poderia dar e encontrou-a em um momento de dor, em um momento de fuga, encontre cada um agora e dê a água que um trabalho, dê a água que um recurso financeiro, dê a água que mecanismos humanos não conseguem dar, em nome de Jesus e venha trazer, Pai, vida, vida plena. Obrigado, Pai, obrigado, porque nesta sexta-feira nós lembramos que às nove horas da manhã Jesus Cristo foi crucificado, às três horas da tarde Ele deu o seu último suspiro e Ele cumpriu o ato da justiça de Deus para que os nossos pecados fossem perdoados, para que a nossa vida fosse restaurada, para que as nossas necessidades nele fossem supridas e nós confiamos aqui nessa sexta-feira da paixão, na expectativa do domingo da ressurreição, o domingo vai chegar, o domingo vai chegar na vida de cada um. Nós oramos, nós confiamos no Senhor e nós cremos que em Ti, na expectativa da Tua ação, o melhor sempre estará por vir. Oramos em nome de Jesus, amém. Querido, eu quero te convidar a continuar nessa jornada. Amanhã temos live com a pastora Leila, sexta palavra ao meio-dia, então fechamento no domingo com o pastor Carlito Paz também, ao meio-dia, a última palavra de Jesus na cruz. Vamos estar conectados, tá? No domingo às dez e às dezoito horas. Que Deus te abençoe. Feliz Páscoa.